O que que é isso que eu tô comprando munição? Era só corrida? Não, 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 sem atirar, sem atirar, mano. Alguém tá com buzina aí de equipada, hein? Alguém tá com moto equipada. É o Bob. É, não. Ó, Pri, deixa ele passar na minha frente pra ele ver. Ó, alguém tá mirando pra outra ali. Aí, caiu. Como que eu caiu? Alguém caiu do nada, velho, de maduro, velho. Não, 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 alguém me empurrou. Alguém te empurrou? Não sei, mas alguém sozinho. Eu não sei como que dá chute ainda, velho. Tiro da puta, furou meu pneu, desgraçado. Joguei um lá pra cima, velho. Joguei outro pro lado. Deixa eu saber, não sei como é que dá chute. Eu tiro da corrida, velho. Esse cara sujo, mano. Ah, qual é, mano? Nem não. Ah, mas esse cara tá sujo lá, velho. Vai explodir minha moto. Vai explodir minha moto. Vai explodir minha moto. Meu Deus, tava pegando fogo. Eu caí num buraco. Não, não, não. De pistola, não. Ó, ó, tô metendo em bala, mano. Aí é sujeira. Aí é sujeira. Fala, deixa eu pegar aqui. Fala, deixa eu pegar aqui. Eita, ó. Tão tacando um míssil, que sabe. Beleza. Então passa aí, toma aí. Que? Meu Deus. Caraca, velho. Trocação de fire pro guitarra. Como, filho? Esses caras eram muito sujos. Fala nada. Muito sujo é pouco. Tranquilo, tá tranquilo. A gente vai chegar ainda nesse primeiro aí que não tá com o míssil. Que coisa. Cuidado, meu. Tomei. Melhorei. Vamos te pegar ainda. Tá ligado, né? É o quê? É mingativo. Aqui é desse jeito. O Tonhão, ele é mingativo. Tô ligado. Vou te pegar. Eu não sei quem é que tá na frente ali, mas... Aí, eu já enri. Olha! Que foi esse? Raul, seu cuzão do caralho. Que susto, seu demônio. Sem querer, meu. Sem querer, meu. Meu ovo esquerdo, cara. Meu ovo esquerdo, cara. O sangue de Jesus. Mano, que bomba que foi essa na testa. Eu pensei que era o clube. Mano, tomei até um susto, filho. Tá, velho. Na última. Vai tomar aí, mano. O Tonhão, velho. Eu sei querer pulei da moto. Tenho pego em primeiro lugar. Eu não sei nem como, mas eu tô em primeiro. Eu pulei da moto. Ah, era você o primeiro, né? Partiu futebol. Não. Não, placa do capeta. Oh. Olha quem tá chegando de novo. Não importa essa placa aqui, cara. Olha quem tá chegando de novo. Não adianta atacar essas coisinhas. Ai, caralho. Mas tá desviando. Ah, o C.S. tem um pacto com alguém, mano. Mas não é de Deus, não. O caminho errado? O que aconteceu? Eu acho que alguém... Ah, não, mano. O caminho errado não, mano. Eu acho que eu vou tentar me matar, mano. Eu só acho. Que isso, mano. Caminho errado aí. Que vacilo demais, mano. Depois de três vezes alguém não aprendeu pra mim ainda. Puta que pariu, mano. Eu fui olhar pro lado. A parada era pro outro lado, mano. Ó, tem nego dando tiro. Deixa eu ver. E aí, Lira? Tá dando tiro? Não, mano. Que porra. Que porra. Que porra. O Lira tá dando tiro, hein. É, certo. É o Bob. Cadê o Bob? É o Bob, é o Bob. É o outro, jogando da moto. Que isso? Meu Deus do céu. Ele se jogou antes de chegar, velho. É muito seguro, velho. Que que é isso, jovem? Que que é que o cara ali, velho? Era o Lee. Era o Lee que jogou da moto antes de passar, velho. O cara pulou da moto, velho. O cara pulou da moto, velho. Do lado da linha de chegada, ele pulou da moto. Do lado da linha de chegada, ele pulou da moto. Do lado da linha de chegada, ele... Quem que perdeu o bagulho do Bob? Ele pulou da moto de frente à linha de chegada, velho. Ah, tá brincando. O cara levou outro mapa. Outro mapa. O cara pulou da moto, velho. Não tem a tirar, hein? Pô, logo que eu comprei o C4, cara. Ah, bem com essa história do C4, não. C4 é foda, Bob. Pegar aí é foda. Que isso, né, vai? Deus, quando começa assim, tem que subir, é difícil, hein, mano. Eu tô até vendo a merda que é. Não, C4 não, Bob. Vamos tirar isso aqui. É pra cá, mano. Tinha que virar, você é um burro. Meu Deus do céu. Não falo nada não, deixa os caras, mano. Ai, 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 ai. Teve um errado da frente? Não falo nada, que eu tava seguindo o verde. Se eu errar, tio, eu tô aqui na linha. Não tava seguindo o verde, eu tava seguindo o rosa, assim. Ah, não, mano. Isso aqui é coisa de bravo brasileiro, mano. Nem consigo. Por que faz um troço tão difícil assim, mano? Cuidada. Vai em primeira pessoa, velho. Vai, 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 vai. Sem parar, sem parar. Ixi. Todo mundo está se ferrando. Cara, não existe isso, não, velho. Como é se o carro não encaixa aí? É que a gente tá pegando pouca velocidade, tem que dar uma ré. Tá, porra, quase que eu consegui. Quase. Quase. Agora eu consigo. Agora eu consigo. Já peguei a mão já, cara. Eu fui, mas ele passou reto. Passei lá por lá. Agora eu... Ninguém conseguiu ainda? Não. Negativo. Ah, cara, é porque eu tô faltando de coca. Aí eu pulei do carro. Meu Deus do céu, velho. Tô sentindo que essa aqui vai. Essa aqui vai, hein. Vai, garoto. Vai, 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 vai. Isso, isso. Certinho. Moleira, moleira. Você sabe que você tem que vir aqui por cima. Isso. Vai, porra. Agora eu consigo. Ah, mano. Essa segunda é foda, velho. Tá difícil. Caramba, velho. Que isso, mano. O Bob já desistiu. O Bob quitou? Ah, o que atirou? Quem atirou? Aí não. Tem gente jateando aí, mano. Quem é o corno? É só voltar pra expulsar. Deve ser gente que não tá com a gente. É, velho. Vamos ver agora quem é. Só tem um cara que não tá com a nossa. Ele furou uma pneu já duas vezes já, velho. Ah, vai atirar nele também. Pera aí. Não tem como subir não, velho. Não, e se você atirar nele, eu desculpa logo ele. Ah, não. Ô, ô. Amor, não desculpa. Você me deu um toquezinho na hora que eu tava entrando na rampa. Diminuiu pra atirar no carro da porra. É, mas que eu bati em tudo. Ah, meu Deus. Não tem como. Cai junto com você, Tonho. Meu Deus. Meu Deus, velho. Volta pra expulsar. Tem algum barulho de tiro aí, mano. Como é que expulsar? Como é que expulsar? Como é que expulsar? Aperta ESC, GTA Online, clica no nome da desgraça lá e aperta expulsar. Beleza. É isso não, Tec. Porra, mano. O cara tá fazendo um tiro, mano. GTA Online, como que é o nome do cara? É... Mr. Games. Ovio que é o Windows jogadores aí você clica no Mr. Game e perto expulsar e agora eu passo agora eu passo aonde tem online passei passei pra cair filha da puta que pariu não adiantou em nada você passar esse Mr. Game ta de hack ele ta nível 9 com esse tanto de coisa aí olha só Zenitor não to do turnado não ta de hack ele não vai sair eu já voltei se vocês não voltar pra cair não vai dar mano já que voltei eu já voltei aí pronto quicou ele quicou o cara boa 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 agora eu passo agora eu passo só não vou passar agora quem ta a pé ali mano tem alguém a pé é ele é o NPC dele e aí Gustavo você tá jogando lição nos caras mesmo não eu to tirando os caras daqui de baixo ó alguém ta dando tiro aí meu irmão vocês estão trolando comigo aí rapaz eu to concentrado no jogo mesmo atiraram no meu carro você tá maluco eu não tentando passar essa porra ô velho para de atirar mano ta falando meu pneu caralho não sou eu porra toda rampa aqui ó se não é nós quem que tem metralhadora nesse caramba eu não tenho metralhadora ai alguém tem é pistola a pé eu robo que tem pistola a pé rapaz eu to jogando mesmo to gravando tudo isso você tá maluco tá jogando mesmo tentando passar os outros pra fora da pista eu chego lá na segunda na segunda e não passo da segunda ah meu deus do céu não tem como mano não tem como o check-pont demora demais velho pô muita mancada tem que ser legal assim mais curtinho velho não é massa mas o check-pont tem que ser em cima aí eu vou salvar um ali na social pra vocês verem e esse aqui é difícil não é difícil é você vai ficar girando só isso a hora de sair da primeira que tem que ficar na ponta eu passei passou passou diminuiu lá em cima diminuiu lá em cima um pouco pode crê-to ah bt eu bati na no poste viado eu também bati no poste na hora que você pega o granal o que eu ta tirando esse arrombado que eu ta fazendo droga eu olhei pra trás na hora to iam aham ta bom faz crê to iam tá doido que eu esse cara ta metendo tiro no meu carro e é eu ele paga de doido ai aham ta cara o cara passou por mim ali o bota colocou a culpa no carinha lá mas foi ele foi eu não ah não eu cheguei até aqui pra perder não tomara o curso aqui quem ta mano quem que deu tiro mano não muda o que o batom em mim eu não quem que tava lá em cima junto comigo quem tava junto com você era o burney ai não era eu não não alguém tira do medo que eu entrei na rampa mano direito oh velho muito errado isso ai mano o checkpoint é muito demora pra caralho vocês já passaram lá em cima que tem um negócio que quebra o carro velho não tem como você adivinhar muita mancada sabe quando tu pega a primeira rampa tu fica na ponta eu fiz isso ai conhão o conhão ta dando tiro hein eu vi que eu fi vem com esses papas não todo mundo todo mundo ta na frente dele lá e a segunda denuncia hein mano ai mano segunda denuncia contra o mesmo player sei lá mano ai esses cara é foda mano ai os cara ficam tampando a rua e precisam da tiro esse é o melhor desculpa pra você poder metralhar os cara não eu não metralhei ninguém não mano os cara tão tampando a rua ai ai eu bati no poste é na distância maior porra cara eu já passei dessa rampa passei do bagulho que quebra tudo se não teve velocidade eu to batendo naquela tesoura ali então eu já passei daquela tesoura mas depois que eu passei da tesoura é só seguir reto acabou tudo vai que eu vou ver o que ta dando tiro ali vai ver ta dando tiro mano que eu que eu nem eu to aqui ó rodando aqui a parada ah desista essa pista que pista de um deno e tal só fica quebrando e nós não conseguimos nem pegar o primeiro checkpoint é e aí e aí E me salve, sou conhecida In my life Where are you now? Where are you now?